A vitória com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019 mais amor no coração A educadora a gente faz A cada dia nova emoção É hora de recomeçar As alegrias vão chegar Com amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar E renovar a fé, vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você Nossa amizade é de verdade E a nossa alegria é som que radia Felicidade 2019 o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019 mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção 2019 o ano da vitória Na educadora a gente vai Junto escrever a nova história A gente vai 2019 mais amor no coração A rádio educadora faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora A partir de agora Na educadora Programa bastidores Com Nani Camargo E Renata Reis 8 horas e 5 minutos Boa noite a todos Está começando mais uma edição Do programa bastidores E hoje nós traremos Todas as informações Sobre a tragédia O massacre ocorrido Na cidade de Campinas Hoje à tarde Mais ou menos na hora do almoço E a polícia civil Confirmou Que o atirador Que matou 4 pessoas Durante uma missa Na Catedral Metropolitana De Campinas É Euler Fernando Grandolfo Ele tem 49 anos Segundo consta Na sua carteira De habilitação Que é registrada Em Valinhos Ele cometeu suicídio Após o crime Outras 4 pessoas Ficaram feridas Após serem atingidas Por disparos A gente vai trazer Todos os detalhes Deste caso Porque a equipe Da educadora Está neste momento Na catedral No local A repórter Ana Paula Rosa Danilo Janine E o Wesley Almeida Também fazendo as imagens E trazendo todos os detalhes E também Vamos conversar Com o doutor Ventura O seccional de Campinas Renata Que vai falar exclusivamente Com a rádio educadora Boa noite Renata Boa noite Nani Boa noite a todos Que nos acompanham Que tragédia né Pegou todo mundo De surpresa O tipo de ocorrência Que quando a gente ouve A gente imagina As ocorrências Nos Estados Unidos Onde os atentados Acontecem com mais Frequência Não é Nani E aqui Tão próximo de nós Um atirador De repente Entra numa igreja E ao final Da celebração Pelo que nós Estamos acompanhando Aí né Durante todo Desde a hora do almoço Que foi por volta De uma hora e quinze minutos A missa começou Às doze horas e quinze Ao final da missa Foi o final É a informação que se tem Até imagens Do próprio padre Falando sobre o assunto Esperou o final da missa E aí começou A desfazer os disparos Nós vamos conversar Ainda muita coisa Está sendo apurada né Sim Renata A imprensa mundial Está acompanhando Esta ocorrência Aqui em Limeira Que estão próximos de nós E nós vamos conversar Daqui a pouquinho então Com o delegado Que está à frente do caso Doutor José Henrique Ventura Que inclusive esteve Recentemente aqui No estúdio da educadora Falando sobre segurança pública né Exatamente Vamos falar com ele Daqui a pouquinho Renata E vamos anunciar Os nossos entrevistados de hoje Que também vão participar Deste debate O assunto do programa Na verdade É outro Mas claro O jornalismo Em primeiro lugar O imediatismo também Reportagem da educadora No local Mas o tema também Do programa É maus tratos a animais Maus tratos a animais E políticas públicas Na cidade Para os animais Aliás Nós temos Políticas públicas Suficientes Para a proteção Dos animais Nani Exatamente Essa pergunta Que nós vamos fazer Aos especialistas Que estão aqui conosco Podemos já apresentar Sim Vamos apresentar E já falar com o doutor Ventura Que está na linha Para conversar com a gente Já está na linha Já Então Cassiana Fagote Da Alpa Muito obrigada Por aceitar o convite De vir aqui ao estúdio Da educadora Imagina Eu que agradeço Imenso prazer Estar aqui novamente Na educadora Falando com vocês Obrigada Cassiana E também o Maurício Etecheberi Assim que se pronuncia Boa noite Maurício Ele é veterinário Do Conselho Regional De Medicina Veterinária Não é isso Maurício? E ouvidor também Do Conselho Muito bem A gente já vai falar Do assunto Envolvendo maus tratos A animais Mas agora na linha O doutor Ventura Doutor Luiz José Henrique Ventura Doutor Ventura Muito obrigada Por atender a educadora Diretamente de Campinas O doutor Ventura É quem cuida Deste caso Que está à frente Deste caso Envolvendo este massacre Que ocorreu Na Catedral De Campinas Doutor Ventura Muito obrigada Pelas informações Agora Exatamente Oito horas E nove minutos Queria que o senhor Atualizasse Este caso E trouxesse Mais detalhes Sobre o que ocorreu Hoje na cidade De Campinas Que está de luto Neste momento Boa noite Doutor Ventura Boa noite Nani Boa noite Renata Boa noite Ouvinte do programa Muito ouvido Na Elimeira E toda a região Prazer estar com vocês Mais uma vez Realmente Foi uma Tragédia O que aconteceu Aqui hoje Nós tivemos Depois de uma missa Do meio dia Quando o pessoal Deixou a igreja Algumas pessoas E muitas pessoas Ainda continuavam lá Orando Na catedral central Na catedral central Nós tivemos Um ato Treiblocado De um rapaz Armado com uma pistola Nove milímetros Ele Depois nós verificamos Que ele tinha Pistola nove milímetros E quatro carregadores E um revólver Trinta e oito Que ele tinha na cintura Ele entrou na igreja Normalmente Parou Um pouquinho Sentou em um dos bancos Tinha três pessoas Atrás dele E várias na frente Ele simplesmente Levantou Depois de algum tempo Sacou A arma da pistola Atirou nos três Que estavam atrás dele Sentado no banco Rezando E o pessoal Então sem saber O que estava acontecendo Foi correndo Para a frente Para a frente Da igreja Ali para a sacristia E ele perseguindo O pessoal E atirando Nisso E por sorte Tem uma base Da PM Na praça Que é a praça central Do lado Da agência A PM entrou Viu o sujeito Com a arma na mão Atirando Lá Trocou tiro Com ele Ele foi alvejado Nas costas E ele caiu E não caiu Ele com a arma Se suicidou Deu um tiro No próprio ouvido Mas nessa Nisso tudo Ele acabou atingindo Fatalmente Quatro pessoas Quatro homens E mais Quatro pessoas Foram É Encaminhadas Para o hospital É Com Tiros Projéteis Da arma de fogo Doutor Ventura O que se sabe Até agora Sobre esse atirador O que a polícia Já identificou Qual a identidade dele Quais as passagens dele Tem alguma passagem Pela polícia Qual seria A motivação Existe alguma Suspeita Até agora Inicialmente Para nós O importante Era a identificação Dele Para depois Trabalharmos Em cima Da motivação Porque é uma coisa Sem sentido Fazendo todo O levante Ele não tinha Nenhum documento Consigo Nós Reviramos As vestes Dele Não encontramos nada Estávamos fazendo Fizemos O cadáver O levantamento De cadáver Mandamos Com o IML Para pegar Digitais Para puxar Os digitais Dele No LEAG Mas aí Nós encontramos Uma pochete Dele Que dele não Encontramos Que podia ser Até dele E era Tinha então A CNH dele E mais um Outro documento Que indicava Ele como Morador em Valinhos Aqui Próximo de Campinas Então nós Já começamos A diligenciar Na verdade O que nós descobrimos Até agora Foi que Esse rapaz Nascido em 69 Cursou E formou-se Em publicidade Ele Trabalhou No serviço Público Há algum tempo E desde 2015 Ele Voltou Para Valinhos Para a casa do pai A mãe tinha morrido Ele voltou Para a casa do pai E passou a morar Como pai Num condomínio De classe média Lá em Valinhos Ele Segundo a própria família Era um cara Estranho Sujeito muito Recluso Muito fechado E Gostava de motocicleta Pertendeu a motocicleta Ficava muito do quarto Saia muito pouco Para fumar Tinha algumas Atitudes estranhas Então Já era Já Tinha até Ao que parece Feito aí Algum tratamento Para depressão Alguma coisa assim Então a família Percebia Essa coisa Diferente Nele Mas não esperava Nunca que fosse Acontecer uma coisa Dessa Doutor Ventura Acabou de falar Acabou de falar que A prioridade da polícia Era identificar O autor dos disparos Ele foi identificado Agora parte para motivação O que existe até agora O que a polícia identificou até agora De motivação para esse crime bárbaro E motivação é exatamente isso Pode ter surtado Ele pode ter se deprimido Mais ainda Ter surtado E acabou Por fazer uma coisa Por que na catedral Por que dentro da igreja Isso Agora que a gente Fez diligência Recolheu cartas Recolheu Escritos Recolheu Notebook Recolheu várias coisas Para que a gente possa entender Inclusive Conversando com a família Verdade E então Agora o que interessa É saber De onde vieram essas armas Armas raspadas Quem comprou O que aconteceu Realmente Para que ele estivesse Naquele lugar Naquele momento Estivesse aqui Doutor É possível dizer Que esse crime Ele foi planejado É possível nesse momento Dizer que ele escolheu Aquela igreja Ele queria chamar a atenção Não é Renata Isso é uma coisa Bem óbvia Um local Com muitas pessoas Porque ele estava com duas armas Mas não é doutor Foi uma coisa assim Aquele centro É muito É muito Frequentado A igreja A catedral É muito frequentada Aquele centro Com esse período de Natal É o centro da cidade O movimento é intenso Muito intenso Então eu penso Eu que ele saiu por ali Até Premeditando uma besteira Né Mas Premeditar E dentro da igreja E matar as pessoas Vamos ver agora O que a gente consegue Doutor E as armas Elas estavam Identificadas Eram dele É uma Não Identificadas não São armas raspadas Uma 9mm E uma E um 38 Mas Raspadas Não tem identificação Agora nós vamos levantar Doutor Doutor Nesse momento A perícia está ainda Na catedral O que está acontecendo Nesse momento Aí em Campinas Fazendo o levantamento Lá de tudo Para que a gente possa Né A partir A partir Dele Dele Do procedimento Dele de ontem De hoje Chegar A A A isso É esse fato Aquilo que aconteceu É É É Refazer os passos Dele Tá Os copos já foram liberados Doutor Já todos Todos foram liberados E os pais Doutor E os pais Do suspeito Do atirador A polícia já entrou Em contato com eles Alô Oi Oi Doutor Ventura Oi Os pais Do atirador A polícia já entrou Em contato com eles Sim Já entrou Já entrou Tá tirando Tá tirando Informações De ser feito Tratamento Enfim Agora Agora cabe a gente Nós temos a autoria Nós temos que Levantar A origem das armas E qual foi a motivação Do crime Isso que a gente Tá fazendo Muito bem Muito obrigada Doutor Ventura Pelas informações O trabalho continua Hoje a noite vai ser longa E para o doutor Ventura Para a polícia civil Doutora Só mais uma última pergunta O senhor que é tão experiente Na polícia civil E o senhor já viu Tantas e tantas ocorrências Uma situação como essa O senhor já se deparou Com uma situação Semelhante Não Não Eu já vi Inclusive Mãe que matou Duas crianças E se matou Já vi muita coisa Agora É uma coisa estranha Dentro de uma igreja Uma casa de oração O sujeito chegar lá E matar Porque se não há intervenção Da polícia militar Logo que ele começou A atirar e matar As pessoas Eles tinham matado Muito mais É uma coisa muito diferente Ainda tinham munições Ele tinha 22 Mas dois carregadores Com 11 cada um Puxa vida Muitas outras vítimas Poderiam ter sido Muitas Muitas Doutor Ventura Depois qualquer coisa A gente vai complementando Para vocês Obrigada Doutor Ventura Bom trabalho por aí Um abraço Bom programa Para vocês Muito obrigada Doutor Ventura Imagens que nós Estávamos mostrando Feitas neste momento Agora há pouco Pela reportagem Da Educadora no local Justamente onde foi o crime Na Catedral de Campinas E Renata Tem o nome aqui Das vítimas Deixa eu achar aqui Na verdade Foram quatro homens Que foram mortos Então por este atirador Sidney Vitor Monteiro José Eudes Gonzaga Cristófer Gonçalves Dos Santos E Eupídio Alves Coutinho E depois na sequência A quinta morte Foi o suicídio Do atirador A educadora Trouxe durante toda a tarde Os detalhes Deste caso Inclusive até O depoimento do padre Contando como é que foi Ele disse que foi Mais de vinte tiros Estava celebrando O final da missa Renata Quando ele chega Um homem que estava sentado Nos últimos bancos De repente se levanta E sai perseguindo Os fiéis Você imagina Que situação Nani Que imagem E na igreja É um local Que é para ser segura As pessoas estão lá Rezando Querendo bem Pedindo proteção Pois é E aí Assim É lógico que nós estamos No calor aí Da emoção De tantas vítimas Etc Mas essa ocorrência Vai levantar Inúmeros debates Inclusive sobre o armamento Da população Nani Ainda mais Recentemente Porque acabamos de passar Por uma eleição Onde as pessoas Clamam por mais segurança Apostam Na maior facilidade Para o armamento Das pessoas Que dizem De bem Etc Etc Eu vi até Em alguns comentários Em alguns portais De notícia Dizendo Olha aí Tá vendo Se o armamento Tivesse sido liberado Se tivesse sido liberado Eu duvido que um fiel Ia levar uma arma Dentro de uma igreja Para se proteger Entendi Com certeza Existe aí Uma série de debates A ser feito É um assunto muito sério Nós acabamos de ver aí Um atirador Com armas Com identificação raspada Ou seja Conseguiu na clandestinidade É muito fácil Hoje em dia Sim conseguir uma arma Será que estamos O Brasil está no momento Mesmo De armar a população Mesmo as pessoas De bem É um assunto A se pensar Estamos diante De uma tragédia Uma tragédia É claro que Talvez A polícia Vai investigar Mas esse cidadão Com certeza Já tinha um Perfil de um sociopata Não é Renato Um psicopata mesmo Que é tão Estranho Vamos colocar Renato Eles vieram falar aqui De animais Mas também O pano de fundo Do nosso debate De hoje É a violência Né Cassiana Claro Contra animais Mas assim Está todo mundo chocado O Brasil em luto Hoje por conta Desse caso de Campinas O crime Independente De ser contra animais As pessoas Quem tem coragem De fazer Não importa Quem seja o alvo É crime É crime Com certeza É isso mesmo Um psicopata Um sociopata Ele pode Tanto assassinar Como um animal Como um ser humano Isso é normal Então Está chocado também Normal para eles Que são sociopatas Não normal para a gente Que acha isso um absurdo Pois é É sempre um choque Para toda a sociedade Quando você reconhece Qualquer tipo de afronto Contra a vida Seja ela A vida que for Na condição que for Então O fato desse Indivíduo Esse maluco Né Enfim E também não sei O que levou ele a isso Mas digo Que É Acho que estava longe Muito fora Agora já acertamos O Neto já cuidou Da parte técnica Maurício É incrível isso né Eu não sei nada Da parte técnica Aliás Não Nem estou aqui Para pensar na parte Das intencionalidades A gente pensa Mesmo nas regularidades Hoje o que a gente tem O fato de uma pessoa Pessoa totalmente Desequilibrada Dentro Doente né A um local Assassina pessoas E E afronta contra a própria vida Que também é inexplicável isso E aí a gente tem São os mesmos pesos E as mesmas medidas De um crime Contra um animal É crime Não com certeza E choca de qualquer forma E fica chocado É muito ruim A gente ver isso É a gente vai agora Diretamente de Campinas Da Catedral de Campinas Onde ocorreu No início desta tarde Esse massacre Na Catedral Onde está neste momento A reportagem Da Educadora Vamos conversar com Danilo Janine Danilo boa noite Boa noite Nani Boa noite aos amigos Da Educadora Estamos aqui em frente A Catedral A movimentação Está bem menor agora Já é a limpeza Da prefeitura Está aqui Para limpar A limpar A limpar A raça Agora um ciclista Veio aqui Deixou nove rosas Em nome dos vítimos Aos vítimos E a maioria Já foram embora Danilo E como é que está o clima E muitos curiosos Porque isso acontece também Renata Foi no coração de Campinas Onde ocorreu este massacre Tinha muita Hora que vocês chegaram Estava mais cheia a Catedral Pelo menos ao redor Do Largo Durante a tarde Quando nós chegamos Era muito importante Mesmo Muitos curiosos A cidade toda Veio aqui acompanhando Estava acontecendo Agora nesse momento Algumas pessoas Estão tendo em ver Que deixam rosas Enfim O movimento está bem menor A tarde Muitos curiosos Alguns jornalistas Ainda estão Mas a maioria Do meu dia Foi no local Danilo O trabalho Da polícia Aí no local Já foi concluído A perícia Já foi embora Ela ficou aí Durante a tarde toda Como foi esse trabalho Aí de apuração Até a liberação Dos corpos Olha Renata No momento Agora Guardas municipais Policiais Militares A perícia Técnica Polícia Segunda Devem ter ido embora Já há algum tempo A região Deixada Ainda Subtangue Da violência Mas a perícia Não está aqui Há algum tempo Já É um momento Que só guardas Principais Policiais Militares Que fazem a segurança Já que a região Central de Campinas É um pouco pesada Danilo Você vai voltar Então com mais informações A educadora Permanecerá No local Bom Todo o crime As mortes Ocorreram Dentro da igreja Então não tem Marcas de sangue Danilo Do lado de fora Enfim A igreja Nós estamos vendo As imagens A igreja está Obviamente Fechada Mas assim As cenas da violência Ficaram para dentro Da igreja É A igreja O crime foi dentro Da igreja Porém Em uma das portas Há simacas De sangue Porém A igreja fechada Nesse momento Um pouco de sangue Realmente fora Mas a maioria Do sangue Tudo dentro Da igreja Sem previsão De abertura Das portas Da igreja Danilo Desculpa Não entendi Não há Nenhuma previsão De abertura Das portas Da igreja Novamente Para as pessoas Sem previsão A diocese Disse que a igreja Será fechada E só Policiais Terão acesso De momento Muito bem Danilo Então qualquer Informações Nós estamos ao vivo No programa Bastidores Você terá Preferência Danilo E daqui a pouco Você volta Então com mais Informações Colhendo relatos Das pessoas Que estão por aí Quem viu Quem pode trazer Mais detalhes Nós falamos Há pouco Com o doutor Ventura José Henrique Ventura Que é o delegado Responsável Pelo caso Ele trouxe aí Todo o perfil Do atirador Como sendo Uma pessoa estranha Tinha antecedentes De depressão Não antecedentes Criminais Um cara muito Fechadão Calado E aí acabou Cometendo Este massacre Esta atrocidade Na cidade De Campinas Danilo Você volta Daqui a pouco Então Daqui a pouco Eu volto A repórter Ana Paula Rosa Também comigo Aqui Estamos à disposição Muito obrigada Danilo Janine Ana Paula Rosa E Wesley Almeida Reportagem Da Educadora Neste momento Agora 8 horas E 26 minutos Ao vivo Diretamente Da Catedral De Campinas Renata Reis Vamos ao assunto De hoje A nossa pauta E primeiramente Primeira É uma cidade Que tem políticas Públicas Para animais Exatamente E assim Nânia Esse assunto Nós levantamos Esse tema Muito por conta Da última ocorrência Espantosa Que chocou o Brasil Que foi no Carrefour Em que a manchinha Ela foi morta Primeiramente envenenada Temos imagens aí Daqui a pouco o Neto Já vai colocar também E depois Apauladas Não era Primeiro foi apauladas Né Cassiane E depois Suspeita De envenenamento Mas não tem comprovação Até porque o animal Foi cremado E aí Não tinha como Não vai ter Necrópsia Né? Para comprovar Então Eu acredito Que não tenha sido Só Apaulada Né? Dadas Logicamente As devidas proporções Com a tragédia de hoje Mas esta também Foi uma ocorrência Que chocou O Brasil Né? Até porque Tinham imagens Mostrando O cão Agonizando Né? Isso Podemos dizer Olha só Ele sendo medicado Renato Né? Esta cena Ela chocou o Brasil Porque ela teve As imagens divulgadas E é uma situação Não sei se frequente Mas que acontece sim As sombras Aí nos Quatro paredes Acontece todo dia Dentro das casas Como é? Isso é É difícil a gente falar Que isso é normal Mas é corriqueiro Isso acontece diariamente E assim Hoje eu observo que Dos portões Para dentro É pior do que os animais Que estão nas ruas Porque o que os animais Passam na mão De tutores agressivos Tutores negligentes Que mantêm acorrentados Sem cuidados Deixam as mínguas A gente tem relatos Casos que a gente vê Que a gente acolhe Que é assim Absurdo Então o que os animais Passam Não é só a vida Ah é um cachorro É um gato Se é capaz de fazer Com um cachorro E com um gato Ou qualquer outro animal É capaz de fazer Com um humano também Com certeza Então é isso que chocou O que acontece É que esse caso Ele tomou uma proporção Muito grande Por ser no Carrefour E por conta das imagens Isso É a cidade maior E tudo mais Entrou a Luisa Mel Também Que é uma celebridade Ativista Isso tomou Uma grande proporção E assim Foi um mal Que aconteceu Mas que abriu os olhos Da população Da mídia Das pessoas Que tem os seus animais Mas não dá um certo valor Começaram agora A refletir E pensar Que é importante Cuidar os animais Porque os animais Eles não são mais O cachorro O gato Do quintal Hoje eles são Membros da família A gente domesticou Tantos animais Que eles são Nossos filhos Bom, o Chicão O meu Chicão Dorme na minha cama A Luna Dorme do ladinho Mas sobe No sofá Sobe Não tem jeito Assim Então é isso Que aconteceu Então Abriu mais os olhos Mais a visão E isso Contribui Para que comece A pensar mais Hoje foi Para a votação Uma PL Para aumentar Porque era de Três meses a um ano Agora para três anos Então assim As penas Para esse tipo de crime Mas a Câmara dos Deputados Aprovou 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 Aumento da pena De maus tratos Contra animais Traz as informações Renata O plenário Aprovou o aumento Da pena Eu vou direto aqui De três meses A um ano de detenção Passará a variar Entre um e quatro anos De detenção É que assim Agora vai para o Senado Ainda vai para a votação Do Senado Mas vocês já consideram Um avanço Essa aprovação Existe aí Renata Um avanço Considerável em relação Ao que nós chamamos De penalidade Do crime Mas o que Nós buscamos Hoje Isso já deveria Ter sido estudado Há muitos anos Não é o momento De estar discutindo Políticas No sentido De penalidades Isso cabe Ao judiciário total Resolver essa situação E acreditar Que todo crime Contra a vida É um crime Isso independe Da espécie Que está sendo agredida Seja ela humana Canina Ou etc Então isso cabe a eles O que eu vejo Hoje Uma das maiores Dificuldades De todas Essas organizações Não governamentais Que lutam E trabalham De forma séria E digna Com dirigentes Competentes Sérios e dignos É Conscientização De posse responsável Se nós tivéssemos Hoje A educação A condição De uma política Neste sentido De conscientizar O ser humano Daquilo que ele é Responsável Por aquilo que ele é Talvez nós não chegaríamos A ter que discutir Hoje aqui Políticas de penalidade Porque a penalidade Nada mais É uma repressão Para que reprima O instinto Que você já tem De manifestar O maltrato Entendeu? Então Mesmo que eu coloque Quatro anos De penalidade De reclusão total Eu não tiro de você Aquele instinto De maus tratos Que você gosta De provocar Contra a vida Seja ela qual for Então é a necessidade De um estudo Ainda muito maior E intelectual E inteligível Para que Possa atender Desta forma A todos Ou seja A pena Deve existir Obviamente Porque senão Isso não teríamos Como controlar Seja através De De Se a liberdade Aquilo que for necessário Importante Mas acima disso Política de educação Conscientização E acreditar Que é possível Fazer algo Em prol Do outro Quando a gente A gente fala cão Cão Gato As vezes Fica muito limitado Isso Isso vai além Além disso Tem desde Abatedores A gente tem Transporte Animais Tem tudo E veja É uma visão Humana Da situação E é isso Que nós devemos Pensar Ou seja Devemos pensar Em colocar um pouquinho Mais de consciência E educação Para que o ser humano Acredite E respeite Aquele que está À frente dele Ou atrás Como ele quiser considerar E aí Qual é a responsabilidade Do poder público O poder público Tem 100% E total responsabilidade De conscientizar Aquele que ele jura Que é a população Ou munícipe Ou seja quem for Que ele pode Através de planos Através de estruturas E projetos Levar a população A fazer o entendimento Racional Da convivência pacífica Isso é simples Aliás É uma forma Muito simples Hoje Nós estamos discutindo Um assunto aqui Que eu posso dizer Para você Há 25 anos A gente conversa O mesmo assunto É verdade 25 anos Eu sou Estou a esse tempo Há 25 anos E a gente discute As mesmas histórias E por que não muda? Por que não muda? Porque não tem vontade? Porque o poder público Não tem vontade? Porque as pessoas Em geral Não tem vontade? Eu penso assim Hoje nós temos Grande Grande parte Que tem vontade E quer fazer Mas é limitado Porque você precisa Do poder público Para agir também Não é sozinho Hoje Se você assistir O cenário Panorama Da nossa cidade Isso daqui Enaltecendo aqueles Que sem nenhum Incentivo Sem dinheiro Sem condição Sem verba Vindo de lugar nenhum Acaba promovendo Um trabalho Muito mais efetivo E claramente racional Sobre uma atitude De controle populacional Canino Aí nós já lembramos Muito do trabalho Da Alpa Né Cassiana Então Eu nem E isso daí Eu vou dizer pra você Eu estou aqui do lado Da presidente De uma das maiores Instituições De proteção animal Que você colocou Hoje aqui De uma forma Até Essa como é que chama Essa celebridade Que você falou A Luísa Mel Luísa Mel A gente fala dessa pessoa Realmente Ela tem uma condição Que a deixa Nessa condição E por sinal Merece o meu respeito E meu apoio Em relação ao que ela faz Porque ela pensa Na causa animal Mas nós temos pessoas Aqui em Nimeira Inclusive ao meu lado Nesse momento Que pensa igual Ou mais E eu sei Do que eu estou falando Sou testemunho De todos os trabalhos Efetivamente Elaborados E colocados Em projetos Que foram Funcionais Perfeitos E excepcionais Agora o poder público Poderia dar uma atenção Um pouco maior Não, a gente vai falar Bastante ainda De poder público Porque tudo cai nisso Né, Cassiana? Renata, a gente separou Algumas fotos Que a Cassiana Ela mesmo Enviou E tudo isso está No site Da Alpa A Alpa tem Instagram Tem o site Tem Facebook A gente está falando aqui De pessoas que Militam na causa Ativistas E a gente também Tem que citar Né, Renata Que a educadora Também colabora Com isso Tem o Momento Pet Que é um programa Verdade Do Bruno Bortolã Aos sábados Aos sábados Apresentado pelo Bruno Bortolã Aliás, um abraço Ao Walter Do Hospital Veterinário Também Que colabora Com este programa E trata justamente disso De políticas públicas Fala, é claro De dicas aí Dicas veterinárias Para a gente cuidar Do nosso bichinho Enfim Um programa muito legal Mas muito informativo Também Então vale a pena Todo sábado Com a apresentação Do Bruno Bortolã Mas em relação A essas fotos O Neto Pode ir colocando Uma a uma Daí a Cassiana Vai contar rapidamente Esse é o Zeca Esse é o Zeca O que aconteceu com ele O Zeca foi abandonado Durante a madrugada Pela família dele Que eles se mudaram E colocaram ele para fora Isso recentemente Isso Há três meses Mais ou menos Dois meses Agora não me recordo certinho Mas acho que há dois meses Ele foi abandonado E ele ficou uma semana Ele tinha os dois olhinhos Quando a gente o resgatou Mas ele teve glaucoma Então foi necessário Enuclear um dos olhinhos dele E o outro Ele tem mais ou menos Um 15% de visão E ele ficou na rua Na chuva Por quase uma semana Aí estava uma comoção No Facebook Mas a gente passou E acabou vendo ele E fez o resgate Ele foi operado A gente contou Com o apoio da população E estamos na luta Para conseguir doar o Zeca Ele não tem papai e mamãe ainda Não tem Está na Alpa Ele está hospedado Numa clínica particular Ele tem quatro anos Está castrado Gente, adotem o Zeca Mas ele é um cachorro Que ele não é amigo De todos os cães Então a gente tem algumas Ele não é bravo Ele não gosta de outro cão Até porque acho que Né, Maurício? Pode até falar com mais propriedade Acho que como é recente Essa falta de visão Existe um trauma Então ele tem um trauma A ser superado Então a pessoa precisa ter Consciência Paciência Paciência Se ela não tiver outro cão Não tem problema Nenhum Até porque Eu levo ele passear Onde a gente foi Passear Ele fez Ele correu comigo Quase dois quilômetros Então Sem parar Atleta Um bom companheiro Então ele é magracinho Ele pesa 30 quilos Então a pessoa precisa Realmente querer Estar disponível Porque a adoção Tem que ter disponibilidade Né, pro animal Olha só a matéria da Gazeta Né, sobre recentemente Né, essa matéria Essa matéria é recente Exatamente 50 mil animais É, na verdade é assim Pela Organização Mundial da Saúde O cálculo que é feito Para as cidades do interior É mais ou menos Pela população É esse número Que teria em Limeira Porém O poder público Não reconhece esse número Eles falam Que não é isso Mas eles de repente Não tem a visão Que quem é da proteção animal Que está na rua Né, vendo bueiro Telhado Infestado A realidade Barracões fechados Lotados de felinos O que que é Esses 50 mil animais E são animais Que não chegam A uns 2 anos de idade Se passarem de filhotes Depois dos 6 meses Não chega aos 2 anos de idade Mas por que assim Será que não reconhecem Eles simplesmente Fecham os olhos Justamente para não serem Talvez pressionados A atuar de uma forma Mais efetiva Como se espera Do poder público O que acontece Não sei te dizer Assim Eu não consigo entender Qual que é a dificuldade De entender Que existe O número absurdo De animais nas ruas Porque basta você Pegar o carro Exatamente Periferia É absurdo Pegar o carro Basta observar Ao seu lado Nas ruas da cidade Muito recentemente Renata Falando de De soluções E resoluções Até do poder público Em relação a isso O conselho regional Ele tem uma Uma política De proteção De condição De reconhecer O bem-estar animal Ele reconhece isso E numa das conversas Tidas Há muito Há um recente tempo Tá bom Dentro De uma política Aqui de Nimeira É Eu tive O imenso E desconfortável Desprazer De escutar De um profissional Da área de saúde Dizer que Cães de rua Não é problema De saúde pública Ah não Seria do que? O que eu estou reproduzindo Para você Veio diretamente De dentro Do poder público Nesse momento Você está falando Que é recente É recente É recente Nesse momento Eu Com as pessoas As quais eu estava Junto Me levantei Eu não posso discutir Nada sobre Prevenção Em condição De animais de rua Quando não é reconhecido Por uma área Própria Da própria Política Pela área Que tem que reconhecer Que cães de rua Não é problema De saúde pública Não sendo Desculpa Eu não sei O que você sabe Identificar como Problema de saúde pública Então Animal na rua O cachorro na rua Ele onera a saúde É a primeira coisa Que ele vai fazer Quando um motoqueiro Atropela um cão Lógico Quem que você liga? Verminose 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 Crianças Imposto de saúde Verminose Por que? Cachorro na rua Sinomose Parvovirose Entre tantas outras doenças Não é Maurício? Você que é veterinário Pode nos Se pelo menos Você não quer ter a visão Porque você não considera A espécie Como parte Da tua vida E da tua vivência Como humano Aqui no planeta Considere pelo menos Ele como um vetor De transmissão De doença Se você está Dentro da saúde Se você não consegue Nem ver isso Eu não posso Continuar conversando Mas essa declaração Foi feita por alguém Do poder público Mas da área da saúde Diretamente Meu Deus Onde estamos Onde vivemos Nani Eu entendo O Maurício não vai falar O nome aqui Tudo bem Mas assim É lamentável É lamentável 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 Uma pergunta A Limeira tem melhorado Em políticas Aí perguntando De prefeitura Porque vocês estão Militando aí na área Há muitos governos Limeira tem melhorado Nesta área De políticas públicas De defesa para animal Ou está regredindo Só para a gente ter uma base A dimensão A dimensão do problema Aqui da cidade Eu posso dizer Numa visão Política Da situação Eu acredito Que quando houve Logo a mudança De governo Houve sim Uma comoção De forma geral Em relação A políticas Adotadas Para proteção E bem-estar animal E rapidamente Abortado Tá bem Eu vejo que as áreas Que hoje são Fortes e atuantes Continuam ainda Apoiadas Em organizações Não governamentais Em organizações De pessoas Que estão ali Comovidas Por um assunto Por uma história Por uma condição Que tiram do seu próprio Bolso E fazem Eu vejo Que existe Assim Um Um celeiro Eleitoreiro Para que isso Possa acontecer Na fase correta Ou seja Quando eu preciso De você Hoje Nós temos Um departamento De proteção E bem-estar animal Dirigido por uma Pessoa querida A Cristiane A Cristiane Tá mandando mensagem No programa A gente já vai ler A Cristiane É uma pessoa querida Nós temos ali Aliás Manda sua pergunta Manda seu comentário Já muitas pessoas fizeram Já vamos reproduzir Mas aí nós temos Que entender Como é que funciona Esse departamento E as limitações Que esse departamento Tem nas ações Então Não dá pra falar Que um diretor De um departamento Não tenha competência E habilidade Para que possa tocá-lo Nós temos que ver Mais do que isso O que é disponível Para que esse diretor Possa De forma efetiva Colocar um plano De ação Em atividade O que é que Por exemplo Um secretário Uma secretaria Que adota Esse departamento Que hoje Esse departamento Está no meio ambiente Paulo Trigo Olha lá Paulo Trigo Que é uma pessoa Que também Nos ouviu No início Tudo bem O que que isso tem O que que eu tenho De projetos Que são efetivamente Claros E práticos Para se fazer Né Então não adianta Eu ficar falando De você Ou pra você Em condições O que nós temos E problemas Se a Cassiana Colocar que hoje O que ela recebe Diariamente Se não momentaneamente De problema Eu acho que Nós vamos comover Metade da população Do planeta Porque são gatos São atrocidades Né Mortos Traçalhados Envenenados Maltratados Mas então Mas não seriam Nessas situações Em que deveria haver Atuação Do departamento De bem-estar animal Ou até da própria polícia Pelotão ambiental No caso E aí a gente entende Que você acabou de dizer Sobre as limitações E etc Porque aqui em Nimeiro Renata Tem problema com cachorro O povo fala assim Liga pra Alpa É assim Porque é a primeira referência Que as pessoas têm Que bom que é uma referência Positiva Né Mas a Alpa Não tem como ficar recolhendo É muita cobrança Porque na verdade O que acontece Nani ONG Entidades de proteção Ela existe Para suprir A falta do poder público E não o inverso Não fazer o papel Do poder público Uma entidade de proteção Que é formada por voluntários Ela tá fazendo O papel do poder público Então o poder público O que que falta? Investimento Tem que investir na área Tem que ter projetos Programas de castração Isso Ah, mas vocês só falam nisso Mas essa é a solução Isso é o pilar de tudo Se tiver um controle populacional É mais fácil você resgatar Aquele atropelado Porque é um atropelado No mês Agora você tem cinco Dez Quinze animais atropelados Nós fazemos campanhas De Educacional no trânsito É Distribuir adesivo Coloca no Zodoro De LED Né Divulga nas redes sociais Mas quais são as campanhas Que o poder público faz? Olha Eu até fiz um questionamento A prefeitura A Secretaria de Meio Ambiente Depois vamos publicar Viu Renata Vamos publicar todas Essas perguntas Porque são longas A gente publica na página também Quando eu pergunto Como estão as castrações E quanto o município Tem investido Na castração de animais A prefeitura responde o seguinte As castrações feitas pelo departamento Respeitam nossa capacidade Técnica e de dotação orçamentária Então você vê aí que A partir daí Que mínimo É zero Gente, que a prefeitura Está em crise A gente já sabe Só que tem que distribuir Essa verba Mas mesmo quando nós estávamos No auge da economia Sempre foi questionado De crise E detalhe Nós temos hoje Acho que a Renata Tem até uma habilidade Um pouco maior Em relação a isso Que eu não tenho Tão atualizado Nós temos como rever E conseguir Através de projetos Que são reais Verbas para ação Porém isso exige Tempo Dedicação Disponibilidade Vontade Então a verdade Renata Que tem que mudar Não é por um SAMU Para socorrer Um animal atropelado É colocar um ser humano Com cérebro Funcional Com desejo real De Ter sensibilidade Para isso De resolver a situação Porque nós temos Um problema grave Limeira Nós temos 50 mil animais 50 mil animais Que não E a informação da prefeitura É que de janeiro a novembro Até agora 618 castrações Foram feitas Meu Deus Faz Acho que não faz nem cosquinha Em 2017 2017 Nós fizemos A Alpa Castrou 2 mil animais Através da campanha Que existe uma taxa Que as pessoas pagam Mas foram 2 mil vagas Disponíveis Quer dizer Uma ONG de proteção Em 2016 Foram 3 mil Então é muito mais Castração Tudo bem que o poder público Faz gratuito Mas você entende Que é um número absurdo Para quem tem uma verba O poder público Ele tem que fazer isso Então se não houver Essa política De entendimento Que tem que ter Castração De animais Errantes Semidomiciliados De famílias Carentes Animais Meu Deus Na periferia É o lugar que mais tem Proliferação de animais Dentro dos quintais Linhadas e ninhadas Gente as pessoas abandonam É todo dia Chega aqui na educadora Caixinha de gato Caixinha de cachorro É caixinha Entendeu E olha só O cidadão vai lá e leva E não deixa na sua rua Aí você não cuida Você não castra Deixa seu cachorro pra rua Ela volta Prenha Aí chega os filhotinhos Você anda três quarteirões E joga o filhotinho Na casa Da frente do vizinho E olha só O que a prefeitura Admite Nani Olha só É já já A gente vai mostrar um vídeo Viu Renata Daqui a pouco o Neto Vai colocar Um relato aí Sobre Trole de natalidade Para animais errantes Ou para tutores De baixa renda A própria prefeitura Admite E assim Quando a gente fala De um problema Como esse Em que a prefeitura Reconhece Ah não temos Gente não é tipo Fazer o que Não dá pra gente Se conformar Com esse tipo De admissão Da prefeitura Nani Sendo que a responsabilidade Existe uma responsabilidade O problema é que Nós estamos diante De pessoas Que não enxergam A necessidade Acabei de falar Pra você A necessidade E não reconhece Então não reconhece Gente mudou Hoje dá voto Que é problema de saúde Minha gente mudou Essa concepção Exatamente Que é problema De saúde pública E olha só Que grave Você deve Maurício Ter sabido Que a suspeita De por exemplo No parque Abílio Pedro Cães de rua Serem vetores Do carrapato estrela Que é o carrapato Que transmite a febre maculosa A prefeitura Disse isso A própria prefeitura Que existe a possibilidade De cães Que vão Mata Adentro Ali na área verde Vegetação densa Do parque Abílio Pedro Não são Os hospedeiros Que são as capivaras As hospedeiras principais Mas pode ser Que os cães De rua Tenham levado O carrapato estrela Contaminado Para algumas Nós não temos As estatísticas ainda Da leishmaniose Guarde isso Nós temos casos De leishmaniose Não foi adquirido Na cidade Pelo menos Não há suspeitas Vieram de outras cidades Mas são animais Com leishmaniose É caríssimo A medicação Para se manter Tem que ter um controle Muito grande E para nós Já chegou Dois É a zoonose Já chegou dois casos Que nós estamos Acompanhando A família Que veio De outro estado Com os animais Com leishmaniose Por medo De contaminação Para outros animais E de que forma É a contaminação Através do mosquito O mosquito Penelongo Entre aspas O penelongo comum Ele pode Picando o animal Não é o penelongo Específico Que vai fazer isso Ele vai picar Ele vai transmitir a doença Ele vai continuar transmitindo Esse cão se torna Um vetor Ativo Ele acaba transmitindo Para outros cães Para outras pessoas Para outras pessoas Todo mundo vai morrer Gente, olha Eu vou pedir só para Poxa, temos que estar Atentos a tudo isso Só para interromper Um pouquinho O nosso papo aqui Não, imagina Vamos novamente A Campinas Agora com a repórter Ana Paula Rosa 8 horas e 52 minutos Reportagem da educadora Na Catedral De Campinas Onde na tarde Desta terça-feira Um atirador Invadiu uma missa Matou quatro pessoas E se suicidou Na sequência Ana Paula, boa noite Quais as informações De momento? Boa noite, Nani Boa noite a todos Que acompanham o programa Bastidores Nós continuamos aqui Na igreja metropolitana Que é a catedral Na área central de Campinas E como vocês podem observar Pelas imagens As pessoas já saíram daqui Não tem mais curiosidade Pouquíssimas pessoas Ali próximas à igreja Também nós mostramos A rota Um ciclista chegou aqui E eu tenho algumas coisas também Em memória das vítimas É que este local Está aberto O comércio está estendido À noite Até às dez horas da noite E as pessoas Estão abertos Aqui tem Os óculos De umas vítimas E apenas três E são abertos Aqui para a direção Também aberta E apenas isso Aqui também a gente percebe Que o impenso Estava em peso Durante a tarde Já está se inspirando Em poucas pessoas Aqui da imprensa também Ou seja A situação Já está se tornando Depois de toda Essa tragédia De toda Essa comoção Nós também Produzimos uma reportagem Para o nosso portal Conversamos com um comerciante Que presenciou Tudo isso Enfim O trauma Vai ficar Mas aqui As pessoas estão se retirando E a situação Já está se tornando Mais calma Mais pacífica As pessoas estão passeando Aqui Calma A praça Toda decorada Para o Natal Mas infelizmente Diante dessa tragédia Ana Paula Essa reportagem Vai estar no nosso portal Também daqui a pouco Mas qual foi o relato Então deste comerciante Conta pra gente Ele presenciou Toda a cena Com certeza Um grande susto Cenas de terror A gente pode falar assim Né Ana Paula Sim Cenas de terror Ele escutou Ele estava saindo Para o almoço Era por volta De uma hora Da tarde Ele estava saindo Para o almoço Quando ele escutou O primeiro tiro Então ele disse Que todo o comércio Não sabia o que estava acontecendo Afinal o barulho de tiro Eles não imaginavam O que estava acontecendo A proporção Desse acontecimento Então O comércio em geral Começou a baixar As portas O pessoal já começou A ficar na praça Que é um local Muito movimentado No coração de Campinas Começou a tentar Entrar nas lojas Também As portas abaixando Foi um cenário De tragédia Viu Nani Daí ele escutou O primeiro tiro Então ele Voltou para a loja E começou a escutar Os outros tiros Foram 20 tiros Aí quando eles escutaram Que ficou um silêncio A situação Se normalizou Eles começaram A abrir as portas Ele veio até a frente Da catedral Onde ele viu um homem Que estava caído Aqui na frente Em uma das portas Na terceira porta Aqui da catedral Aí ele perguntou Para o homem Se precisava de ajuda Ele estava caído Aí a hora que ele percebeu Tinha muito sangue Ali no local E também tinha uma senhora Que ela foi atingida Também por um dos tiros E essa senhora Estava de pé Ela não tinha percebido Que tinha Enfim É sido atingida Pelos disparos Aí quando ela percebeu Foi quando ela colocou A mão no peito E percebeu Que tinha sido atingida Então ele conseguiu Conversar com duas vítimas Ali da tragédia Uma que estava pedindo Por socorro Que estava deitada Ali na porta Inclusive a gente fez imagens Ainda sangue Ali naquele local E também essa senhora Que também foi atingida Foi pedir ajuda Para este outro homem Infelizmente os dois aí Vítimas Dessa tragédia Hoje à tarde Aqui em Campinas De Unânia Muito bem Ana Paula Muito obrigada Vocês continuam aí A educadora No local Olha só Quase nove horas Né Ana Paula Você citou O comércio era para estar Aberto aí Aos arredores Tem lojas fechadas Vocês vão continuar aí Mas com certeza Campinas hoje De luto Nesta terça-feira 11 de dezembro Época natalina Mas para os campineiros Renata Com certeza Um grande luto Com certeza Já foi decretado luto Inclusive na cidade Ana Paula Você tem informações Aí sobre os feridos Foram para três hospitais Se não me engano Você tem informações Sobre o estado de saúde? Exatamente Renata São três hospitais A gente não tem informações Sobre o estado de saúde Dessas pessoas Mas elas se encontram Entre estado leve E algumas em estado grave Até agora Não houve Nenhuma atualização Dos casos E o que a gente conversou Aqui com os comerciantes Foi que a polícia científica Chegou aqui no local Por volta das seis horas da tarde E foi o momento também Que aconteceu a retirada Dos corpos Que estavam dentro da igreja Os feridos foram Atendidos logicamente No momento O primeiro ferido Que estava na porta Demorou 20 minutos Segundo os comerciantes Aqui a gente conversou Com muitos comerciantes 20 minutos Para a equipe de resgate Chegar E então levá-lo A Santa Casa Aqui da cidade Onde ele foi atendido Mas infelizmente Não recebeu Os feridos E os outros feridos Que foram levados Para outros hospitais Da cidade Oi Renata Muito bem Muito obrigada Ana Paula Danilo Janine Wesley Almeida A reportagem da Educadora Ainda continua Na Catedral de Campinas Onde ocorreu Na tarde desta terça-feira Um massacre aí Por este atirador Que matou quatro pessoas Quatro pessoas inocentes Que estavam rezando Estavam na missa E depois Depois cometeu suicídio Oito horas e cinquenta e sete minutos Renata Reis Voltamos ao nosso assunto Nani Eu estou chocada Com essa informação De que pessoas De dentro do poder público Eu estou chocada também Eles não admitem Chocada Não reconhecem Que é um problema de saúde pública Os animais de rua E há 25 anos Exato Renata A gente está falando De um problema Que entra governo Sai governo E não se resolve Porque não adianta As pessoas estarem lá E ter sua boa vontade Se você não tiver Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro E inteligência Coragem Para tocar em algumas feridas Não é Renata? Exatamente Temos muitos comentários Vamos ler alguns E depois eu queria Que a Cassiana Contasse mais histórias Dos bichinhos maltratados Que estão na página da Alfa Quem sabe podemos ajudar Esses bichinhos De alguma forma E a gente tem o relato Da Bárbara também Daqui a pouquinho Contando a história De um gatinho Que apareceu no condomínio Um grande drama Para salvar a vida Desse animalzinho Olha só para registrar Que a participação Do Braulio Do Libertadores do Riso Que é o Celso Rui Na verdade Ele pergunta algo Que já comentamos aqui Que ele pergunta Se os abandonos Na cidade São frequentes É algo absurdo Os abandonos Aqui na cidade Ele diz ainda Nós que temos animais E os tratamos como filhos Quando vemos um caso Deste Nos deixa muito tristes Realmente Celso A Maria Lúcia Bueno Bergantin Ela faz o seguinte Questionamento E o Conselho Municipal De Defesa do Direito Dos Animais Criado em 2013 Tem se reunido Ela fala que não tem Mais ouvido comentários Sobre este conselho Vocês tem informações? Eu participo Do conselho municipal Ele acontece A última segunda-feira De todo mês Em que local? Na Casa dos Conselhos Lá no Parque da Cidade Ele acontece perfeitamente Inclusive A gente teve Um ganho muito grande Esse ano Que a Câmara Municipal Os vereadores Que estão com projetos De lei Relacionados aos animais Começaram a levar Para a apresentação As PLs Nas reuniões Do conselho É porque às vezes A Câmara aprova projeto E não consultava Não consultava Não funciona perfeitamente O conselho É levado lá É aberta a população E é divulgado No diário oficial Da cidade Perfeitamente O conselho funciona Ela ainda pergunta Sobre castração Nós falamos aqui Ela pergunta Se tem sido feita Olha a informação Que nós temos aqui Maria Lúcia É de que de janeiro A novembro Foram realizadas 618 castrações Apenas na cidade É ínfimo Muito pouco Uma estimativa De 50 mil Animais abandonados Na cidade A Isabel Aparecida Ela diz que Perto da igreja São José Na Vila Camargo Tem muitos gatos Na rua Ela pede providências Os vizinhos Estão horrorizados Quais são as orientações Para as pessoas Que Obviamente Porque assim Que a gente Muito ouve Cassiana E Maurício Muitas pessoas Até tem boa vontade Querem ajudar Vem um animal Só que elas tem medo De resgatar Esse animal Porque daí Se ela liga para a prefeitura A prefeitura Não vai buscar Muitas pessoas ainda Acreditam que É o zoonoses E não é Tem o departamento De bem estar animal Mas aí liga para o zoonoses Olha não é com a gente Liga para o departamento De bem estar animal Olha não recolhemos Animais saudáveis Eu só não tenho também A obrigação de saber Renata Que é zoonose Que é bem estar animal Enfim Exatamente Ela liga para a prefeitura Poxa vida E não tem Um suporte Para Mesmo um direcionamento Para dar aquele animal O que ela faz Ela acaba muitas vezes Não recolhendo o animal Acaba muitas vezes Cobrando a Alpa A Alpa E outras ondas também E coloca no facebook A conta do bichinho E coloca no facebook E ele cobra a Alpa A Alpa nem tem telefone É Não entra em contato Com a Alpa É verdade Pelo facebook O contato Acredito que seja Pelo site A gente tem o formulário De contato Que lá vai o nome O telefone O e-mail Que a gente não vai falar Com quem não conhece As pessoas se sentem Muitas vezes reféns E sim Do próprio sistema Não recolhe porque Não tem para onde deixar É assim O problema dos animais Nas ruas Ele é um problema Que deve ser resolvido Pelo poder público Mas ele é um problema Da sociedade De todos nós Isso Não é um problema Exclusivo Ele tem o dever De resolver Mas não é só dele Porque Quem abandona É a prefeitura Ou é o tutor Quem causa maus tratos É a prefeitura Ou o tutor irresponsável Ou a pessoa O munícipe Que não gosta de animal Que dá paulada Então assim É um problema social Os animais Ele não é o exclusivo Ou de ONG Ou do poder público É de todos Então assim Não adianta você pegar o animal Ai vou ligar para fulano Primeiro Departamento de Bem-Estar e Proteção Ele tem um prédio Ele tem limitação Ele tem um Não funciona 24 horas Não Então já comenta por aí E tem uma quantidade De animais que podem ser 70 vagas para cães E 20 para gatos Diz que a demanda Para recolha é grande E criar uma superlotação Significa colocar os animais Abrigados em perigo De doenças Brigas Estresse E várias outras situações Que configuram maus traços Sim O que acontece Em 2000 e quando 2010 Que teve aquele 2010 A UPA fez uma denúncia No Ministério Público Contra o CCZ Houve um TAC Foi oito anos No começo desse ano Foi dado baixa nesse TAC Porque havia maus tratos Dentro do CCC Existia um lugar Com 300, 400 animais E cabiam uns 50 Exatamente Então não adianta Também eles superlotar Porque não tem espaço Tem que Quantos animais Camem aqui? 70? É 70 animais O que tem que fazer? Esses animais Tem que ser assim Em trânsito Vou adotar o animal? Vai até o canil municipal Não precisa lutar da UPA A gente se vira A gente resgatou aquele animal Porque nós quisemos Resgatá-lo Entendeu? Então o poder público Ele precisa que os animais Sejam adotados Para que eles tenham Novas vagas E eles só vão ser adotados Se tiver campanha Se tiver divulgação Se colocar a foto dos bichinhos Mas divulgam Hoje é muito Você falou se melhorou Melhorou sim Eles têm a página Eles divulgam Nós divulgamos As pessoas compartilham Nós realizamos um evento Dentro do canil municipal Que é o Alpadrinha Cão Que é um evento Que acontece a cada dois meses Que a população pode Passar o dia Com os animais do canil Pode fazer carinho Pode abraçar Pode adotar Pode levar para casa Levar no pet shop Tomar banho Devolver Então assim A população também Precisa estimular Que esses animais Sejam adotados Para ter vaga Agora eles entram no canil A prefeitura recolheu Nunca mais se fala Mais do animal Ele fica Tem animal lá Que está 10 anos Dentro do canil Absurdo E gente Tem aquela coisa Que nem adotar criança Exatamente Só querem bebês Não querem animais Com deficiência Não querem animais Conta essa história Olha só Da Clarinha É uma história bonita De exemplo A Clarinha foi resgatada Por nós em 2013 No bairro dos Pereiras Havia sete animais Passando fome Eles estavam super magros Eles foram adotados Os animais A tutora na época Ela acabou doando A Clarinha Sem intermédio da Alpa Foi particular Foi Acho que três animais Não passaram pela Alpa Adoção E a Clarinha foi uma E ela tem assim A diferença O olhinho dela É claro Qual dos dois A Clarinha ali A Clarinha é do lado direito Está no colo do Caio Do Caio pai E aí Passou-se Desde 2013 Isso passou Os anos Há dois meses Atrás Nós recebemos A informação De uma cachorra Com a patinha Mutilada Por um caminhão Num canavial Limeiro Iracemápolis Então a gente foi Até ela Ela já estava Há uma semana É esse caso Ela estava com a patinha Quando a gente chegou E viu a carinha dela A gente teve a impressão Conhece esse cachorro Esse cachorro já passou Por aqui E ela era microchipada Então através Do microchip Vocês se identificaram Nós passamos a leitora E identificamos Que era a Clarinha Só que a Clarinha Estava no nome Da ex-tutora Que doou ela Para uma segunda pessoa E aí Nós chegamos Até a pessoa Que havia adotado Que abandonou Que foi embora De Limeira Então a gente Nem vai conseguir É o chip Ajuda a identificar Esse caminho Que agora ele mora Em outro estado Mas eu cheguei A falar com ele E tudo mais E a Clarinha Precisou Ela já tinha sido Decepada a patinha dela Fez a cirurgia Ela estava muito magra Ela teve até Fazer transfusão E tudo mais Mas recuperou E ela foi adotada Por essa família O Caio Pereira E a Carol O Caio Ele é Parolímpico Né Então Volta a imagem Disso Ele é atleta Parolímpico E adotou Uma cachorra De três patinhas Então ela vive Muito bem Com a Carol Com a família deles Eles cuidam muito bem E agora A gente acredita Que vai ser pra sempre Tem outra história E acha aí o do Kiko É isso Que a gente separou Olha só Renata O Kiko O Kiko Ele ficou também Acho que três, quatro dias Ele tinha sido atropelado Ele era de um borracheiro O borracheiro não prestou socorro Isso é negligência Isso também é maus tratos O dono que não socorre seu animal Não importa quem atropelou Como ele se feriu É seu Pela lei Ele é seu Ele é um objeto O animal Infelizmente ainda Pela lei Ele é um objeto E aí Não é uma vida Olha esse cachorro, gente E aí Ele Não foi atendido E quando a gente chegou Ele estava sendo devorado Por formigas Ele estava praticamente Quase em óbito Ele já nem tinha Quase sinais vitais Mas nós o resgatamos E hoje Ele está muito bem Vive muito bem Com a família Que o escolheu É Parabéns ao casal Olha só Parabéns E são exemplos aí Que a gente tem que mostrar Renata Vamos ler mais comentários Depois a gente tem que colocar O vídeo da Bárbara Contando a história da gatinha Que está precisando de ajuda ainda Sim, com certeza A Mayara Deório Aliás, um abraço A Mayara Ela parabeniza a pauta Diz que o assunto merece toda atenção E a ação do poder público Do terceiro setor Diz que a Alpa faz um trabalho lindo Parabéns Ela diz que o Jack dela Veio de um abrigo ainda pequenino Com dois meses Era um cachorrinho bem medroso E triste E depois de muito carinho E cuidados com a saúde Ele cresceu E hoje é um cachorro feliz Bonzinho E um pacote de alegria Ela diz A Cristiane Mazucci Que é Ela é do departamento Não, ela é a chefe do setor Isso Ela é diretora De bem-estar animal Ela também mandou um comentário aqui Ela disse Lamentável que essa mudança Que a PL propôs Na prática Na Câmara Federal Ela está falando da lei Não muda muita coisa Pois o agressor Muito provavelmente Não será encarcerado O que vai ocorrer Na prática É a mudança Do rito sumaríssimo Ou seja Juizado especial criminal Para a justiça comum Já que a pena máxima Para o delito Passa De dois anos Neste caso Mesmo mudando o rito Do processo Ela diz As penas privativas De liberdade Poderão ser substituídas Por restritivas De direito Nos casos Do artigo 44 Do código penal Que é quando você Paga a multa Uma cesta básica E etc O Maurício Tem gente que Não acredita nisso Mas Ah que o animal Não tem sentimento Gente O animal tem sentimento Ele é inteligente Ele sabe o que está acontecendo Quando a gente está triste Ele fica junto Com a gente Ajudando Quando a gente está feliz Ele pula Então olha Me desculpa Minhas cachorras Sentem o meu olhar Obrigado pela dica Nani Mas é exatamente isso A gente está falando Porque a gente não entende nada Existe um entendimento Muito claro aqui O animal tem sentimento Ele pensa Ele age por instinto Ele age por Inteligência Ele age por estímulo Ele age por amor Ele só tem um elemento Que diferencia de nós E isso daí Fica para cada um O restante Todos Prestem atenção Todos os animais Pensam Sentem Interagem E tudo mais A forma Da manifestação É que são Diferente Que você deve usar As regularidades Como a gente falou No início aqui Da nossa conversa E não as intencionalidades O que difere Um suíno De um canino Um bovino De um felino E a espécie A natureza A genética Deles Então aí Eu digo Não sou Xiita A ponto De hipocrisia Mas nós temos Que entender Que todos eles Estão aí E todos Têm um sentimento E tudo Está feito Para que a gente Possa conviver Reconhecer E viver em harmonia Com essa natureza Toda que a gente Tem à disposição E se você não gosta De animal Tudo bem É só não ter E não maltratar É lamentável Você dizer Que você não gosta De animal Porque você deixaria De gostar Do seu semelhante Eu desconfio A pessoa que não gosta Muito de animal Eu também Mas vamos lá A gente começou Falando Exatamente isso Nós precisamos De políticas Que levam Ao entendimento Intelectual Do entendimento Disso Não adianta Eu acho que deve Existir castrações E quanto mais Melhor Deve haver Um resgate Do animal Que está em sofrimento Deve haver Uma comoção Da população Deve haver Uma colocação Em facebook Da desgraça Alheia Do cachorro atropelado Mas tem que ter Uma ação De você Que reconheceu Aquilo Em agir Nessa certeza E não delegar Para alguém Fazer algo Que você já tem Como certo Então tem que haver Tudo isso Mas além de tudo Tem que haver Uma condição Para que as pessoas Entendam Que é necessário Respeitar a vida Nós estamos falando De uma desgraça De um cara Que entrou Dentro de uma igreja Matou quatro pessoas Nós estamos falando De cinquenta mil Animais abandonados Nós estamos falando De uma mulher Que pariu Sentada Numa sala de espera Hoje Sem o menor recurso Sem ninguém Nasceu Ela sentou no chão Sentou no chão E a criança Não tinha médica Não tinha enfermeada Sem saber se virava A criança Batia Ela não sabia nada Lógico Óbvio Ela não tem ideia Ela pariu ali Uma poça de sangue Com uma toalha Batendo nas costas Da criança Tentando fazer ressuscitar E um homem do lado Tentando ajudar ela Vocês viram essa cena É tão medíocre Quantas as outras cenas Então nós sabemos Que hoje o problema Está na onde? No ser humano Então não venha me dizer Que você não tem verba Pública Para uma ação Não acredito nisso Se você falar para mim Não tenho verba Para acionar É verdade? Jura? Poxa, legal Então vamos A gente tem que ir Num âmbito um pouco maior Se você não tem aqui A gente tem que buscar em alguém Alguém tem que resolver isso Como a Cassiana Bem disse aqui É dever 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 é uma obrigação Autoimposta Do poder público Frente aos animais De rua Porém A responsabilidade Desses animais É minha É sua É dela E é de todo mundo Somos todos responsáveis Por essas vidas E talvez alguém Com um poder de responsabilidade Um sentimento um pouco maior Assume isso para si É o que acontece com as ONGs Agora é inútil Ou seria medíocre Uma ONG assumir O que um poder público Tem que fazer Gente, isso não é Está errado Está invertido isso daí Ao contrário A ONG fiscaliza Na verdade O que o poder público Deveria fazer Ela deveria estar junto E ter as ações Concomitantes Favorecendo Ajudando Crescendo Não é isso Cassiana? Se eu tiver errado Ao meu ver E eu acredito Pelo que eu já li Sobre ONG ONG existe Para suprir a falta A falta Ajudar no que pode No que não conseguem Porque Não tem como fazer tudo A gente sabe Eles não vão embalar O cachorrinho Não vai Eles vão lá Vão fazer as campanhas De castração Vai castrar E aí? Então vamos ajudar Os animais que estão no canil Serem doados? Vamos ajudar Proporcionar um lazer Para aqueles animais? Vamos fazer uma campanha De ração Campanha de arrecadação De remédio Exatamente Vamos de fato Fiscalizar as denúncias De maus tratos? Isso Mas de fato Isso é uma coisa Vamos falar Isso é importante Falar sobre denúncias De maus tratos Na cidade O que acontece O canal de denúncias De maus tratos É pelo site Ou da prefeitura Que é pelo site limeira.sp.gov.br Barra 156 Ou ligando 156 Então Recebe a denúncia Claro Que muitas denúncias Não tem fundamento É briga de vizinho O cachorro que late O outro não dorme Aquela coisa Mas muitos casos É maus tratos Porque nós pegamos Casos de maus tratos E nós também Denunciamos no 156 Nós não somos Diferentes de ninguém Nós também Porque nós não temos Poder de fiscalização De multar um tutor Mas o departamento De bem-estar e proteção Eles tem um talão Que eles podem multar O tutor irresponsável O cara que foi pego Em maus tratos É uma multa administrativa Que depois cai lá Se não paga Cai na dívida ativa Mas ele pode ser Multado Então Quando ele recebe E quando dói no bolso Exatamente Aprende também Aprende também Então assim Eles fiscalizam Mas Eu acredito Que ainda não tem A visão De proteção animal Ah tá gordinho Ah tem água Ah tem ração Mas não é bem isso Entendeu? E a população Ela precisa ter provas Para fazer a denúncia Não é só Ouvir Ouvir Tem que ter vídeo Tem que ter foto Gente é que nem Um processo criminal Exatamente Nós não temos Uma lâmpada mágica Que a gente vai lá Gênio O que aconteceu? Ele conta Ah então a gente vai Mandar prender esse cara Não existe isso A coisa precisa ter prova Ser efetivo Realmente aconteceu Ser constatado E aí sim Porém falta um olhar Ao meu ver De proteção aos animais O que é Bem estar animal O que é esse animal Estar bem acolhido Essa semana A semana que passou A gente teve conhecimento De um caso De maus tratos Que chegou Ao teu departamento O departamento Acabou recolhendo Esse animal A gente acabou Vendo a situação Do animal Mas assim A denunciante Ficou quase uma semana Dez dias Insistindo Para que fosse feita A denúncia Falta fiscais Para cumprir E o que estava acontecendo Nesse caso? O animal Apanhava de mangueira Ele estava num buraco Sem água Sem comida No sol Eu não sei o que eu posso fazer Se eu ver uma cena dessas De receber o vídeo Viu o vídeo Não foi divulgado Nas redes sociais Porque foi uma denúncia Que foi feita sigilosa E realmente Se mostrar o vídeo Vai saber quem denunciou A pessoa não quis Mas a pessoa foi orientada A fazer o boletim de ocorrência Porque o departamento Com o vídeo Com o boletim de ocorrência Ela consegue multar Então a população Ela também não pode se omitir Ela viu maus tratos Ela tem que fazer O boletim de ocorrência Ela tem que ser a testemunha Porque não adianta falar assim Ah, mas eu vou falar para a Alpa Eu não vi Eu não posso sentar na frente De um delegado E falar assim Olha, realmente Ela batia com a mangueira Eu não vi Quem que viu? A Maria Então a Maria tem que falar Que ela viu Isso é um processo crime Eu não posso falar Pelas pessoas É quem viu maus tratos Tem que relatar Então Falta também A população Fazer corretamente A denúncia E ser participativa Na denúncia E o poder público Fazer a fiscalização De forma mais efetiva O animal foi acolhido Está em tratamento lá A situação dele era precária Uma ajuda de ação E o relato da tutora Quando o animal Estava sendo recolhido Que ela cuida Deise e filhote Muito bem dele Se vocês verem o filme Vocês têm vontade De chorar Né? Então Falta educação Para a população O que é maus tratos O que é bem-estar Conscientizar, né? Você acha Mas Se você vê a situação Da pessoa A situação que vive Os filhos dela A gente nem pode cobrar Que ela faça pelos animais Porque ela não faz nem Pelos filhos Poxa vida Entendeu? Então A educação Nas escolas Nos centros comunitários A gente realiza Um programa Que chama Alpeduca Que nós vamos Nas escolas Falar com as crianças De dois anos Até os dezoito anos Nós temos também Ele voltado Para adultos Empresas Então Temos também Esse trabalho Educacional Porque a gente acredita Que é com educação Lá embaixo A criança se conscientizando Daqui dez Quinze Vinte anos Nós vamos ter Uma juventude Uma nova Que vai cuidar Que vai realmente cuidar O que hoje a gente vê Por mais difícil que seja É muito melhor Do que já aconteceu Estou errada? Muito melhor Hoje é muito Evoluímos muito Mas temos um caminho Ainda muito Muito grande E você vê Em questões De políticas públicas Rapidamente É que uma organização Não governamental Aplica políticas De conservação De Conscientização Conscientização De tratamento De acolhimento Até mesmo social Em relação a família Que pratica o maus tratos Quando isso na verdade Era para ser só um suporte Mas ela está fazendo Efetivamente Fazendo o papel Do executivo Do executivo Exatamente E frente a tudo isso Temos que considerar Talvez um assunto Mais para frente Uma outra pauta Quando falamos De maus tratos Em relação aos abates Clandestinos Existente Ao consumo Disso daí Aqui em Nimeira É gravíssimo Gravíssimo Participamos de várias Operações na cidade Muitas operações Nas cidades Nas quais Os abates Eram feitos De forma clandestina Com requintes De crueldade Abate de porco Boi Porco Frango E etc Tá bem Exploração Animais para o consumo Da carne Exploração animal Tá bem Então nós temos que Gente ó Vou ter que cortar agora Rapidamente Uma notícia Diretamente de Campinas A igreja foi aberta Neste momento A catedral Onde está sendo feita A limpeza É isso Ana Paula Rosa É com a Ana que eu vou falar Né Oi Ana Isso Nani Exatamente Neste momento Está sendo feita A limpeza Aqui no local O pessoal Já está passando jato Para tirar as postas De sangue Eles estão fazendo Esse trabalho Mais ou menos Eles abriram A igreja É esse procedimento Essa é uma equipe Da feitura Uma equipe de limpeza Da prefeitura A gente vai aproximar Para que vocês possam ver melhor O interior também Ali da igreja É uma igreja muito antiga Aqui de Limeira Também muito tradicional Perdão De Campinas Também muito tradicional Aqui Muito Enfim O pessoal Continua por aqui Viu Nani Tem poucas pessoas Poucos curiosos Hoje da tarde Segundo relatos De comerciantes Tinha muita gente Muita gente mesmo Aqui Eles disseram Que nunca viram Tanta gente Aqui nessa praça E olha Segundo eles Que aqui tem shows Na edição Que nunca Nunca presenciamos Uma multidão Aqui Um pessoal Muito comovido Não é pra menos Uma tragédia Um trofeio Aqui no coração De Campinas E a gente Acompanha Nesse momento Não tem Outras Efeitos de reportagem Apenas a edificadora Que está aqui no local E a gente acompanha O momento da limpeza Eles estão Com a igreja aberta Tem nenhuma porta Da igreja aberta Estão fazendo a retirada De sangue Aqui na entrada Nesse portão Havia muito sangue Porque uma das vítimas Acabou caindo Aqui nesse local No momento Que eu pedi ajuda Ele foi Aprendido o homem Aprendido no coração Então ali Ele ficou até A chegada do resgate E ele infelizmente Não resistiu Aos ferimentos E morreu a caminho Do hospital E as transformações Que a gente tem Aqui nesse momento Tentas lojas abertas Apenas três lojas abertas Aqui nessa área Ao lado da catedral Aqui em Campinas E pontos curiosos também Havia bem mais pessoas Quando a reportagem Chegou Aqui ao lado da igreja Ao lado da catedral Agora está bem tranquila O nome Muito bem Muito obrigada Ana Paula O Danilo O Wesley Que estão neste momento A reportagem da educadora Cobrindo os fatos Imagens deste momento Da limpeza Feita dentro Da igreja Estão retirando o sangue As marcas Desta tragédia Que foi registrada Neste dia 11 de dezembro Na cidade De Campinas E todo esse material Daqui a pouquinho No facebook E também no portal Da educadora Muito obrigada Ana Paula Obrigada 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 Renata E a todos Que nos acompanharam Como você disse Todo esse material Estará disponibilizado Daqui a pouquinho Nas nossas redes sociais Muito obrigada Ana Paula Muito bem Parabéns pelo trabalho De toda a equipe Da Ana Paula Do Danilo Do Wesley Parabéns O jornalismo Da rádio educadora Exatamente Renata Reis Agora a gente vai falar De medical Exatamente Que coloca esse programa No ar também Exatamente Acredita nesse projeto Acredita no nosso trabalho É porque alguém Tem que acreditar No nosso trabalho Viu Cassiana Maurício É isso É isso aí A gente consegue Seguir em frente Quando tem pessoas Que acreditam na gente Exatamente Como a educadora Acredita na gente E a medical também A medical também E recentemente A medical também Conseguiu uma recertificação Né Renata Uma recertificação Exatamente A ISO 9001 Versão 2015 A UTI adulto Recebeu o reconhecimento Reconhecimento Da associação De medicina intensiva Brasileira E isso é muito bom Isso só ratifica O trabalho de qualidade Feita pelo hospital Medical Então vamos saber Um pouquinho mais Sobre a medical O que é importante Para você Trabalhar Se divertir Descansar Sorrir Viajar A gente também A gente acha Tudo isso o máximo Mas você já parou Para pensar Que o importante Mesmo é ter saúde Sim Porque sem saúde Você não viaja Não sorri Não descansa Não se diverte E nem trabalha Então na hora De decidir O que é importante Para você Pense na única coisa Que é importante Para todas as outras coisas Medical Porque o importante É ter saúde Muito obrigada A medical A todos os colaboradores E parabéns Pelo trabalho A medical Que é um patrimônio De Limeira Nove horas e vinte e quatro minutos Neto Vamos agora ao vídeo Da Bárbara Daqui a pouco A Renata vai ler Mais mensagens Que estão chegando Gente O programa fica Na página Tanto da educadora Quanto na página Do programa Depois A Cassiano Maurício Vão ler com calma Todas as postagens Todos os elogios As dúvidas As perguntas Mas vamos ouvir Este caso Da Bárbara A Bárbara Mandou um vídeo Para o nosso programa Contando a história De um gatinho Que precisa De ajuda Precisa De acolhimento A Bárbara Que ela é filha Da Gilsimeire Campos Ela é psicóloga Um abraço Um abraço A Gilsimeire Então vamos ouvir O relato da Bárbara A respeito De também Um caso Possivelmente Envolvendo maus tratos Boa noite a todos Boa noite aos ouvintes Do programa Bastidores Com Nani e Renata Eu gostaria de agradecer Essa oportunidade De vir aqui Falar com vocês Rapidinho Sobre a nossa Relação com os animais E sobre a nossa Responsabilidade Para com eles Nossa relação Com os animais Ela vem sendo Modificada Desde a pré-história Na verdade Quando os seres humanos Começaram A domesticar os animais Começaram a transformá-los Em amigos Né? E mais recentemente Membros da nossa família Por esse motivo Que um crime Tão chocante Quanto uma morte brutal De uma cachorrinha Que não fez nada Para merecer isso Como se alguém Fizesse, né? Que não fez nada Para merecer isso Choca tanto a gente Porque os animais Eles deixaram Essa posição de margem Da sociedade humana Para fazer parte Da nossa sociedade Não como seres humanos Mas como outros seres vivos Que merecem respeito Cuidado Amor Não é mesmo? E é por isso que a gente Fica tão mal Com uma notícia dessa Infelizmente Não é o primeiro caso E muito mais Infelizmente ainda Não vai ser o último E aí Fica a pergunta O que eu e você Podemos fazer Para Respeitar A vida dos animais Muitas vezes A gente acha Que se eu não Maltrato um animal Na rua Eu já estou fazendo A minha parte Mas não é bem assim Porque o animal Que está na rua Ele não pediu Para estar na rua Ele é a responsabilidade De uma pessoa Que não soube cuidar De um outro animal Muitas vezes Ele é filhote De um animal Que foi abandonado E que se reproduziu E aí O que a gente Pode fazer? Se a gente Entende Que o animal Ele é Um ser vivo Que merece respeito Que merece cuidado Também Então cada um Precisa fazer A sua parte Não é? Recentemente Apareceu um gato Na minha casa Muito machucado Muito mesmo E eu amo muito gato Cachorros também Mas eu confesso Que a minha Relação com gatos É de mais amor ainda E a minha família Tentou ajudá-lo Da forma como pôde Mas na verdade Só dando alimentação E água limpa Não foi o suficiente Nós recorremos A uma ONG Para 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 Médicos Que ele precisava E ele Continua Nesses atendimentos Médicos A ONG Pode ajudar Até certo Ponto Mas nós Precisamos De ajuda Porque esse gato Estava muito Machucado Inclusive Nós Precisaremos Depois De uma casa Que o acolha Porque Infelizmente Não é o primeiro gato Que aparece Na minha casa E não vai ser O último Também Recentemente Também Nós recebemos Três gatinhas uma mãe e duas filhotes que nós precisamos castrar, vem, enfogar, vacinar, e elas também estão procurando um lar. Então, assim, se chocar com uma história muito triste como essa, já é um bom começo. Mas reza a lenda que quando a gente vê uma crueldade, uma maldade, um crime, qualquer coisa que seja, e a gente não faz nada, nós somos coniventes. Eu posso não chutar um animal, eu posso não maltratá-lo, eu posso não envenená-lo, mas se eu estou vendo um animal nesse estado e eu não faço nada, então eu sou conivente com quem fez. Então, eu gostaria de pedir de coração mesmo, se alguém puder ajudar, que procure depois o programa para oferecer ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Mesmo se você não puder adotá-lo, mas se você puder oferecer alguma coisa, principalmente no tratamento do gatinho, ou um lar temporário, ou um lar também para as demais gatas que já foram cuidadas por nós. É isso aí, muito obrigada, Bárbara. Ô, Neto, te mandei agora a foto do gatinho que ela achou, vê se dá tempo da gente colocar agora nesse finalzinho do programa. A Cassiana disse que esse gatinho já está em tratamento, não é isso? Ele apareceu na casa da Bárbara e também da Gil, que é a mãe dela, e aí, enfim, ela pediu ajuda e tal, e uma foto, ele estava até babando assim, olha lá, olha só, é a foto do gatinho, é um gatinho meio bravo, né, Cassiana? Isso, ele está hospitalizado agora em nome da Alpa. Ah, entendi, olha só. É, mais um caso de tantos que a gente está trazendo aqui, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Cassiana. Quando você fala de estar hospitalizado em nome da Alpa, a Alpa, ela custeia? Ela paga isso? Todo o tratamento? Custeia, todo o tratamento. Então, ela manda o animal para um... Nesse caso, o que foi combinado com ela é o seguinte, que a gente ia ajudar com o atendimento... Não exatamente neste caso, mas quando você diz aí para mim, encaminhou, eu vi que você falou resgatou, tudo bem, eu também sou veterinário, tenho minhas ações, mas a Alpa, ela assume essa responsabilidade com o compromisso com a clínica. Com a clínica que estiver prestando atendimento. E de onde surge esse dinheiro, Cassiana? É, ou a eduação, ou das campanhas, venda de produtos, e a gente vai se virando. No momento, nós estamos bem endividados, mas a gente vai se virando, né? E se quiser se contribuir, Cassiana? É verdade, Cassiana. Eu acho que vale a gente saber esse canal, Cassiana, pelo seguinte, uma ONG, ela não sobrevive de amor, ela tem amor para dar, mas ela necessita de verba para custear. Custear o resgate, custear o tratamento, custear a campanha, custear tudo. E como é que faria? É, e deixar bem claro que muita gente acha que a Alpa e outras ONGs recebem dinheiro do poder público, tá? Não recebe verba de forma alguma. Não recebe? Nada, nada. Nem as outras ONGs? Bom, a Alpa não recebe, isso eu posso falar com propriedade, e eu acredito que até tem outras cidades, ONGs que acabam tendo alguma ligação com a prefeitura, que presta o serviço e a prefeitura paga, até acredito. Mas a Alpa não recebe. Nós vivemos de doação, das pessoas que se sensibilizam, tanto é que a gente publica o nosso Instagram, que é o Alpa Limeira, a gente divulga os casos, pede ajuda, coloca o valor, vende produtos, e aí que a gente vai conseguindo arrecadar os valores para a gente estar acertando as clínicas. Então, esse gatinho aí, por exemplo, que eu combinei com ela, é que, olha, como a gente não pode ficar com gato, até porque a gente está com uma ninhada de filhotes para adoção de cães, esses animais ficam hospedados em clínicas, a gente paga a hospedagem deles, até serem doados, né? Nós não temos um abrigo. Existem hoje quase 70 animais entre cães e gatos idosos, que são tutelados da Alpa, mas eles vivem num lugar que é propriedade particular, e foi nos cedido espaço para os animais viverem, mas nenhum animal é recolocado mais lá. Então, os animais que nós resgatamos dos últimos seis anos, eles ficam hospedados em clínicas até a doação. Por exemplo, o Zeca é um cão que já está, ele foi em um período de dez dias, porque a gente estava sem grana nenhuma para pagar a hospedagem dele, e aí agora a gente voltou ele para uma clínica, então ele está há dois, três meses hospedado em uma clínica, até a gente conseguir doar. Isso é com todos os animais. A gente se compromete com isso, prefere pagar, correr atrás, do que mandar um animal para o canil, porque depois ele acaba ficando esquecido, e não é à toa que tem os animais idosos lá. Ah, ninguém quer, né? É, e aí, velhinho, ninguém quer mesmo. Então, fica em nome da Alpa, por exemplo, esse gato que eu combinei com ela, é que a gente vai ajudar com todo o atendimento, que ele precisar, exames, medicação, internação, inclusive ele vai ficar internado, e depois, quando ele estiver alta, ela se responsabiliza pelos cuidados com ele, porque a gente não pode assumir mais nenhum animal. Do pós-tratamento, então. Exatamente. Muito bem, nove horas e trinta e três minutos, agora a gente vai falar da Bom Pastor, que também ajuda esse programa a ficar de pé, isso mesmo, o Grupo Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral, com benefícios em vida, é uma estrutura sólida, profissionais qualificados, e mais de trinta e sete anos de experiência. A Bom Pastor, então, oferece a você o amparo, né, que você precisa nesses momentos difíceis, que é quando a gente perde um ente querido. E olha só, ser cliente Bom Pastor também traz descontos em várias áreas do comércio de Limeira, na área da saúde, odontologia, farmácias, academias, óticas e muito mais. Então, se você quer ter mais informações, é só ligar 0800-177227. Ou então, se você preferir, grupobompastor.com.br, também na página do bastidores, muitas informações sobre a Bom Pastor, né, Rê? Muitas informações sobre a Bom Pastor e sobre as campanhas e promoções que a Bom Pastor realiza. Chequinhos, né? O Valquides está lá, ó, semanalmente, dando cheques de vencedores das promoções feitas pelo Grupo Bom Pastor. E, gente, os descontos são muito bons mesmo. na assistência à saúde. Não perca essa oportunidade. Bom, e Geraldo Luiz conta mais pra gente também, né? É isso aí. Vamos lá. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura a mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois. com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Agora eu comecei a falar, Renata. Eu estava falando e estava... Ah, você estava falando sozinha, né? Não, estava falando com a gente aqui, aqui no estúdio. Não, é que, na verdade, eu estava vendo fotos de um gatinho. Daqui a pouco o Neto já vai mostrar. Desse gatinho que a Bárbara... A Bárbara achou, pediu toda a ajuda da Alpa. Aí vocês vão ver a situação. A gente mostrou uma fotinha que está no Facebook da Bárbara, da mãe dela. E tem as novas fotos, né? Que a Cassiana trouxe para a gente agora. Do gatinho já internado, medicado. Então é mais um caso aí que passa pela Alpa. E já no finalzinho do programa, né? Muitas pessoas parabenizando o trabalho da Alpa aqui na cidade. A Isabela Crepal de Queiroz, ela parabeniza a Alpa. A Sandra Cristina, a Aline Francisquete Giotto, a Vita Ribeiro mandam boa noite a todos. O André Borba, ele parabeniza também o programa pelas informações prestadas. E aproveita para parabenizar também a Alpa pelo belo trabalho realizado na cidade. Diz que Limeira tem muito animal abandonado mesmo. Diz que faltam políticas públicas para solucionar esse problema. E infelizmente, ele diz que a atual gestão de Mário Botchon tem deixado a desejar neste quesito, sim. Ele diz que mora na Vila Camargo e o bairro tem muito gato mesmo. Mas ele também diz que as pessoas acostumaram a alimentar os gatos lá. E esse é o motivo dos gatos não voltarem aos seus lares. Ele diz que tem os gatos dele, que cuida e acha que a prefeitura deve realizar mais ações e fiscalização rigorosa para evitar problemas de abandono. Muito bem. Está na hora da gente ir embora, Renata. Olha lá a fotinha. A imagem do gatinho. Não tem nome ainda, né, Cassiana? Não, elas devem ter escolhido. É o gatinho só, é macho. Não sei te dizer ainda, porque eu estava chegando aqui quando ele estava em atendimento. Olha só. Mas elas devem ter escolhido um nome para ele já. Ele aparente ser bem velhinho. Né, parece ser velhinho. Bem maltratadinho, né? É, tadinho. Mas já está em atendimento. Já está em atendimento, graças a Deus. Bom, a gente tem que encerrar o programa. Acho que agora a gente vai falar das palavras finais. O que vocês esperam, então, para 2019 nesta área? Eu sei que vai dar um livro, Maurício, mas aí você vai ter só uns minutinhos para falar. Eu espero que haja uma maior atenção para com todos. animais ou não e que haja uma política séria que leve a cabo o que se é dito e do que se tem como dever. Não apenas politiqueira, mas que enxergue os animais, como também questão de saúde pública, né? E não fale que não tem verba. A gente pode apontar onde buscar. Se não sabe. Se não sabe, conversa com vocês, né? Conversa. Busca. Precisa ter interesse. Vamos lá. Isso aí, Cassiana. Suas palavras finais. Eu espero que em 2019, né? Seja o mesmo desejo que eu tive em 2018, que aconteça em 2000. O mesmo desejo que eu tive, sabe? Há 10 anos, né? Há 10 anos, né? Há 20 e 5 anos. É, em 1996, que o Nalpa foi fundada. Precisa ter uma visão de proteção aos animais. Empatia, né? Conscientização e reconhecimento de que há um problema de todos e que quem pode solucionar a base para que isso tenha uma reflexão positiva daqui 10, 15 anos, para a gente diminuir a quantidade de animais nas ruas é o poder público. Então, tem que castrar, tem que ter fiscalização, tem que fazer com que as coisas funcionem, tem que ter investimento. Sem isso, o ano que vem a gente vai estar falando do mesmo problema. Tem que conscientizar, tem que conscientizar nas escolas, é também questão de educação, né? Começa desde os pequenininhos. A Alpa já faz o trabalho dela mais uma vez. A gente pode continuar fazendo isso. Eles podem fazer o outro. Não é? Cada um fazendo o sapato já está ótimo, né? Cassiana, quem puder ajudar a Alpa, como faz? Através do nosso site, que é o alpa.org.br. Tem as formas de ajudar, através do PagSeguro, pela nossa conta do Banco do Brasil, doações. A gente tem uma campanha de arrecadação de ração na Câmara Municipal, que acaba no dia 14. Ah, sim. Está bem na entrada da Câmara, já tem bastante ração. Foi super legal essa campanha que eles estão realizando. Foi os próprios funcionários da Câmara que resolveram fazer. E a gente tem uma outra campanha também, que a pessoa doa a ração e acaba ganhando uma camiseta da Alpa. Então, assim, a gente tem várias frentes de campanhas para arrecadar e pagar os gastos, como desse gatinho que a gente socorreu nessa noite. Legal. Muito bem. Ótimo papo. Cassiana, obrigada. Serão convidadas para voltar, né? Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, de todas as pessoas envolvidas. Muito obrigada. Parabéns. Agradeço em nome de todos os animais e dos voluntários. Obrigada. Obrigada, Maurício. Imagina, agradeço vocês pela oportunidade. Etchibere. Etchibere, né? É veterinário do Conselho Regional de Medicina. E sempre que possível, acho que o assunto é extensivo, tem muita coisa a ser dita. Hoje, acho que a gente conseguiu passar um pouco da realidade da situação. Existe possibilidade de melhoras. Acredito que vá melhorar, porque se eu não acreditasse, a gente não estaria 25 anos falando e tentando. Um dia, isso eu tenho certeza que vai acontecer. Haverá uma consciência. E outros assuntos deverão vir aqui à tona. E um deles é exatamente o que a gente falou. Maus tratos em relação a abate clandestina, esse tipo de situação que Limeira enfrenta e é sério. E fica lá escondido, né? Na zona rural, né? É, tá escondido. Tá bom? Muito bem. E você, ó, a gente já deu esse aviso. Não perca no próximo sábado, Momento Pet com Bruno Bortolã, que também faz parte da grade da educadora, essa discussão aí do amor aos nossos bichinhos. Muito obrigada, gente, pela participação. Vocês aí de casa também. Lembrando que o nosso programa continua na página, continua todas as postagens lá. Você pode compartilhar, você pode indicar para um amigo. Dá para assistir mais tarde. Dá para assistir a qualquer hora. Muito bem. Muito obrigada por sua audiência. Na próxima terça-feira... Olha, tá acabando o ano, Renata. Não tem mais terça-feira para a gente fazer programa, hein? Próxima terça já é o último antes do Natal. É o último a terça, depois a próxima é Natal, depois a Réveillon, aí, gente, 2019, né? Isso mesmo. É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Até terça. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Vem, vem nessa onda você também.